Música 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 Doi do Arte, doi do Arte, Sarói Doi do Arte, doi do Arte Doi do Arte Doi do Arte Música 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 Tauaita na alta da igreja secou Madoita deixou o rio que só pegou Madoita na alta da igreja secou Madoita deixou o rio que só pegou Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei que cizí-te na báscara. Mentei a gizê-me, tô com bará, Ok, fó, cizí-te na báscara. Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei a gizê-me, tô com bará, Ok, fó, cizí-te na báscara. Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei que cizí-te na báscara. Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei que cizí-te na báscara. Mentei a gizê-me, tô com bará, Mentei que cizí-te na báscara. Mentei a gizê-me, tô com bará, 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 Mentei a gizzi me tua kambora Mentei que a gizzi te nabás káram Mentei a gizzi me tua kambora Mentei que a gizzi te nabás káram Doi a kóho salu a bomba Por cima sou rouba, só te abarrar Sávara, assista a vida, sávara, assista Sávara, antes, na punta, sávara, antes Tau, tuma, taz, e tau, tuma Tau, piau, bugotas, e tau, sama E tuma, reme, saqueta, e tuma, reme E tau, peaches, basunto, e tau, peaches E tuma, reme, saqueta, e tuma, reme E tau, peaches, basunto, e tau, peaches E tawa, itana, auta, da es, gese, kó Mado, ita, gishau, yige, saup, lé, kó Mado, itana, auta, da es, gese, kó Mado, ita, gishau, yige, saup, lé, kó Mente, ya, gisi, me, tu, akam, baró Mop, wo, tisi, itana, bá, es, galán Mente, ya, gisi, me, tu, akam, baró Mente, ya, gisi, itana, bá, es, galán 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 Mente, ya, gisi, itana, dí, kisi, itana, hip hop, lé, kisi, itana, dí, kisi, itana, bá, es, galán Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música Kaze la basani Mwadidawara Mkakibonchosani Mwadidawara Mkakibonchosani O único que diz o ará, ele sabe o ará O único que diz o ará, ele sabe o ará O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada O seta e gaca nauca, o que é esbanada M dieu mori teno ra do mico Baile alite na roga diyinufo M dieu mori teno ra do mico E oe ni gidi 127's E oe ni gidi 127's E oe ni gidi 127's Poro seta eginatka anauka um ch filter Música 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 Música